Bras, bras, bras... Quando ela toma balinha Já fica mastigada Instinto de piranha Cabuceta acelerada Ela vem cá, Tchê Canavara Baterni, nunca para ela Vem cá, Tchê Canavara Baterni, nunca para ela Vem cá, Tchê Canavara Canavara Baterni, deni, 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 deni Mas eu sei que sou da hora, ela gosta de quicar Ela senta pra caralho, nunca para de sentar Você tá que pula, 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 pula Ela vem cate a canavara, batendo e nunca para Ela vem cate a canavara, batendo e nunca para Ela vem cate a canavara, catarabana, canavara Batendo e nene, 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 nene Se dep năm, aí você gosta, né? Aí você gosta, né? Quando ela toma balinha, já fica mastigada Instinto de piranha, cabuceta acelerada Ela vem cá, tchaca na vara, bateni, nunca para Ela vem cá, tchaca na vara, bateni, nunca para Ela vem cá, tchaca na vara, bateni, deni, 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 deni Bateni nunca para, ela vem cá, tchaca na vara, bateni, nunca para Nós temos sexo da hora, ela gosta de quicar Ela senta pra caralho, nunca para de sentar Você tá que pula, 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 pula Ela vem cate a canavara Baten e nunca para Ela vem cate a canavara Baten e nunca para Ela vem cate a canavara Baten e nunca para Vigipole de novo Aí cê gosta né? Aí cê gosta né?